Música Falou que é praia e UTC no basquete? Dupla car para quadra. Ou o contrário, é isso aí ó. No ponto a ponto. Valendo pela final do regional então, o primeiro jogo faz da categoria cadete de Uberlândia uma prévia do que vem pela frente, duas categorias acima. Mas deixa isso para depois. Agora é sair na frente do playoff. E o mando tem seu valor. O TC virou para cima do praia, fez 70 a 54 e deu um passo à frente. Independente do que vai dar na final, o sub-17 do TC já está comemorando outras conquistas. O time do técnico Cristiano Grama passou por todas as etapas dos jogos escolares antes de chegar à fase final. semana passada em Goiânia. E lá também ganhou todos os jogos para fazer a final com São Paulo. Falou mais alto a escola paulista. Mas um segundo lugar caiu de acordo para quem carrega o conceito da capital mineira do basquete. E aí E aí E aí E aí